NÃO TEM COMO DINHOMA OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NÃO TEM COMO DINHOMAS Pagou o pai e pegou morri filho HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AAAAAOurOurMy To vivo filho Morri não he que morre é o otar em Fio de drama AAAAHH A�� e a Mer Casa ai veio um imbecil Falando sozinho no quarto gritando que nem um otario vei O cara deve ficar pensando Poi esse bicho é o que? Isso bicho ele tem autismo vei Esse bicho tá doido Exorcia esse menino Eu não sei se eu sou muito bom pro jogo E aí, vai ser o que? Menino do céu Pera aí, filho Eita bobônica do céu, amigo Sai daí Tudo acontece de ruim comigo, velho Ele esquiva quando ele quer Acerta quando quer Eu sou o Grombo, mas eu acho que não Passou milhares do meu vídeo Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Jubilito, você é um travesti E é isso aí, velho A sua vida agora é uma desgraça Você tem ar e descansa Que desgraça é essa? Que destino? O cara vai e fica aqui, imbecil Eu tô prendo pro idoso, bicho Joga o sapato nele Você é manico? Você tá doido? Vamos lá, até eu mato Agora vale na vida Quem perder, se suicida Agora o bagulho vai enlouquecer, hein? A gente vai me O rola é me E é que se O grimo se E é Esse cara aqui O melo, o melo, o bicha O amigo, o negócio tá zoeiro, amigo Olha o fiado O cara faz que vai bater de um lado Bate do outro Ah, amigo O Darksozun tá achando que é o que? É brincadeira? Caralho, o cara não deu tempo Nem de desviar, velho Essa cai Não, cai não Não é muito Cai não Porra, agora eu ia morrer Era melhor ter caído, né? Não, amigo Ele tá tendo a patria, pode Bate nele Sai daí, filha da puta Rapaz, a fumaça ainda Toma Bate no cara, velho Rapaz, eu sei como é que eu posso deixar o jogo mais zoeiro Ele caiu Que bicho burro do cara Essa foi, essa foi forma Amigo, eu sei como é que a gente pode deixar o jogo mais zoeiro Como, rapaz? Os dois usar Drake, Sword e mais zero Não, amigo O jogo não acaba nunca, velho Ô, amigo Você não gosta de ser radical, não? Você tá radical demais, amigo Ô, amigo Mas a minha radicalidade vai ser assim mesmo Aí o jogo vai, vai dar, porra Vai ter jogo 2015 o ano inteiro Carro Bomba da peste Morreu Meu amigo Foi Ritkio O André deu um furado na minha coluna Que foi Ritkio, velho Que bom Que bom, caralho Imagina no carro pra cima, essa porra Que bom, caralho Eu não sei, senhor É bom, você que sabe Ô, amigo Você tá parecendo que tá com caralho na boca Não, amigo Eu tô Rangando Porra, pera aí, amigo Que o bicho tá zoeiro Ele tá parecendo que tá com ataque elétrico Eu vi o imundo Eu já abri o atalho, ô filho da puta Agora pode terminar aí A mulher que você embolava Transava, dava a bunda Ah, não Quem dava era ela, amigo Ô, amigo Que delícia Aí E era igual a sua Era um bumbum branquinho também Pia da puta Aí ela tinha Ela fazia Estudos religiosos Mas isso porque a mãe obrigava A mãe já Levava Desde Da tenra idade Ela com 24 anos Acho que, sei lá Desde 14, 15 Ou antes disso Tinha que ficar Se reunir com Um outro casal lá E ficar lendo os versículos Não dando interpretação dele Não é foda Rapaz, eu acho Esse negócio de Eu penso Não Vamos recapitular É chato Pra caralho Você deixar de estar curtindo Pra estar lendo Um caralho De um versículo Totalmente nada a ver Pra tentar interpretar Um puto Que fez uma merda Diga, né Escroto, não Aí é foda, né, velho É Pra gente realmente É chato pra caralho Porque a gente não faz isso Mas Aí tu vai dizer que Aí tu vai dizer que o pessoal Acha legal Eita porra É hoje que eu tenho que ler o versículo Caralho Caralho É chato, meu amigo Tem um louco aí que vive disso, velho É, amigo Agora bota o sign Que o Zanded Tá um zoeiro Fodeu Como é que eu vou matar o Zanded No New Game Set, velho Não dá O cara tirar 33 Não dá, não Fodeu Capiroto, amigo Não dá, não dá Deu o caralho agora Fodeu Morreu, burro Não morri não, amigo Mal tô no caminho Corre aí Corre aí Correu um caralho, amigo Não, você vai correr pro caralho Não, amigo Eu vou correr pra sua mãe Deu um backstab invisível aqui no cara Amigo, tá ruim, amigo Pra mim não tá muito legal, não Porra, o cara me deu um backstab, sei lá Que foi Cortou meu pescoço aqui, velho Sai daí, caralho Corre daí que o bicho tá pegando Sai do meu HP Sai que o bicho tá pegando, porra aí Rapaz Tu lorou tudo que é mob, velho Vai, mete o bicho Mete o bicho Sai, sai, sai Sai aí, porra Eu tô com o HP pequeno, filha da puta Corre, se cure, porra Como é que eu vou me curar No meio do mob Olha, tem um imundo aqui Esse imundo que fodeu a minha alma Mata Taca de pau Taca de pau Morreu Tem outro Já acabou, acabou Os caras foram embora Acabou? Que master Tu é doido, amigo Os caras são moleque ainda pra mim Agora vem Me segue, caralho Me segue Já tô na fog Já entrei no boss Já tô na merda É, eu já tomei um hit Perdi 40% Eu já tomei hit kill Acabou, acabou Toma hit kill Caralho, meu O capa tá foda Amigo, olha Vamos esquecer essa regra de arma Arma mais zero Vamos botar uma arma elemental, pelo menos Porque, ah, mais zero não dá não Que papo Que chata